Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho E no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de Miscuita da Galera Dessa vez você já vai conferir que eu tô junto com o grupo BR do outro vídeo A gente foi pra cima da treta do aeroporto Só que no meio disso tudo aconteceu uma cena de psicose, cara Você vai entender mais pra frente o que que eu tô falando Se tá gostando da série do Miscuita da Galera, deixa o teu like Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando os vídeos, irmãos Muito obrigado e aprecie o vídeo com moderação Eu vou de bicho louco piruleta, cara Eu vou subir na torre ali direto Ficar mirando ali Chegar na faquinha Faca na boca e vambora Ah, parece que tem um cara Em cima da escola, parece que tem um cara É um cara aquilo lá? Tem um carro, tem um carro, tem um carro Se escondem nas árvores, se escondem nas árvores Oh my god, hello man, hello man Friendly, friendly Friendly, hello man, friendly Hello, hello Filha da puta, foi embora, foi embora Foi embora, foi embora Meu irmão, agora eu vou falar uma coisa O carro, dá pra matar o motorista dirigindo? Dá pra atirar nele e matar? Dá, dá, dá Dá, mas é difícil né Cadê o cara da escola? É Eduardo Ele desceu Ele desceu, olha lá Ele desceu da escola Ele tava em cima da escola Mas calma aí, eu tenho que mirar pra cima, muito pra cima, como é que é? Ou bota nele direto que vai? É, um pouquinho pra cima Cara, dois pontinhos pra cima Tá Ei, deixa eu te falar Eu matei um cara lá daquela pedra lá da bandeira Aham E o cara tava ali naquela torre do meio ali ó Com um tiro só de BA Caralho BA é qualquer arma E eu nem levantei cara Eu só mirei BA, é a BA BA é aquela... Ó o carro, ó o carro, ó o carro Voltou Vamo descer, vamo lá pra praia lá Vamo descer, vamo descer Cara, o carro parou ali na estrada, impressão minha? Ai caralho Cuidado aí galera, tem um cara ali na frente correndo Tem um cara ali na frente correndo na praia É BR ali? Não, aqui é... Que lá é o nosso, não? Ah tá, é nosso, é nosso Tinha um gringo na escola, ele fugiu de medo Ia iau Vamo pegar ele E pegar o... Ah 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 E depois o que que você vai fazer com ele? Trofar ele Ele vai gostar disso E depois vai pedir teu whatsapp Batinho cheio de mensagem meia noite Pra você fazer de novo Todo esse inglês Só mensagem em inglês Ah, Andarilho Puta achei uma pistola Eu tô atrás de você cara Que? O zumbi tá indo aí velho Ah meu deus Deixa eu ficar quieto então Achei uma pistola muito louca cara Olha que pistola louca Cara o que que é mais forte? Pegou ela? Nove milímetros Ou... Ou a... Wasteland? Wasteland né Rapaz Ai cara Tomei porrada Ai caralho A nove milímetros cara Você tem que... Você dá um monte de tiro no massa velho É verdade Muito fraquinha né Sim fraquinha Aquele... A pistola tipo a magra Porra é muito mais forte do que a nove milímetros Magra é mentirosa É um tiro Boom Né É Se bem que as armas estavam com dano muito menor antigamente Eles aumentaram isso Cara é meio que estranho né cara Às vezes você mata o cara com tiro Às vezes você tem que dar 10 tipo a matar o cara Pois é cara É meio bizarro isso Às vezes fica... Mas acho que eles consertaram isso Sai zumbi Porra e o zumbi deveria dar lute né Porra O carro tá vindo ali velho Vamo lá pegar o cara do carro? Vamo, vamo lá Ó o carro vai passar aqui agora ó Vamo pegar ele na boscada Aí ó Ele bugou o som do carro mano Filha da mãe Bugador de som Ali 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 Opa Opa Pegar esse puto Olha lá, tá lá no final da rua lá ó Filha da mãe Vou atrás dele Ele saiu cara, ele saiu Tem o player ali Hey Hey, 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 hey É BR aqui Hey, hey, hey É BR ali É BR ali É BR É gringo, é gringo Hey man Friendly Friendly Um Dois Tá na merda cara Tá na merda, não é possível Vamo, vamo, vamo Dei um tiro nele cara Dei dois tiros nele Vai, 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 vai Vai com tudo, vai com tudo Hello man Stop or die man Stop or die Stop or die Stop or die man Hey man Caralho, achei que era BR Vamo, dei um tiro nele É o cinza É o de cinza Stop or die man Pega ele, pega ele Ah, o carro me matou Puta que pariu Meu Deus Meu Deus Atropelado de novo Cara Não Acredito Cara Eu não posso me comunicar com os BRs Cara Ah, meu Deus Não consigo me comunicar Estou morto Como é que eles vão saber que eu estou vivo? Que eu estou... Que eu estou... Que eu estou... Morri Eu vou mandar mensagem Falar pra eles que eu morri Mandei mensagem Que eu falei que eu morri atropelado Mas eu estou longe, cara Que merda, gente Porra, paciência, cara Foi bom enquanto durou O Miss Crater tem esse lance Você Está junto E quando morre Já era, cara Você não tem mais como se comunicar com os caras A não ser que você tenha a Steam TeamSpeak e tal Mas a sobrevivência é essa O lance da sobrevivência é bem forte nesse ponto Você morreu Você não tem como falar Estou morto aqui, cara Não, não tem Eu acho até que eles deveriam botar tipo Um tempinho Tipo 10 segundos até você morrer Que você poderia se comunicar com a galera e falar Olha só, estou vivo aqui, cara Estou morto aqui, meu irmão Eu vou nascer e tal Para a galera saber Agora, morreu? Já era Bom, paciência Vamos seguir em frente, cara Vamos seguir em frente A treta nunca para A treta sempre vem A gente encara ela E vamos embora Vamos que vamos O BR morreu também, cara Ele disse que está no motel dessa cidade Eu vou para o motel Encontrar o BR Que delícia, cara Encontrar o BR no motel Que maravilha, hein BR, está me ouvindo aí? Silva Estou aqui Estou aqui, estou aqui, cara Porra, finalmente Estou aqui embaixo Aqui, ó Batendo aqui, ó Silva, está me vendo aqui? Ei, Silva, está me ouvindo, cara? Será que ele morreu? Um gringo falou que ele está morto Como assim, cara? Can you hear me? Caralho, velho Matou o BR Filha da puta Mataram o Silva, cara Gringo, safo Ah, o Silva está aqui, morto Ah Matou o Silva Maldito Maldito, cara Maldito gringo É o corpo do Silva Oh, meu Deus Meu Deus, está me atirando Puta que pariu Estou aqui, cara O cara está me atirando Ei, cara Você me ouve? Eu sou amigável Vem lá, cara Vem lá, cara Eu coloquei minhas mãos Eu coloquei minhas mãos Vem lá, cara Onde que esse cara está, velho? Maldito Ah, está ali Oh, meu Deus Está atirando Não sei de onde que ele está Ele está ali, ele está ali Ei, cara Ei, cara Eu vejo você lá, cara Vem lá, cara Vem lá, cara Eu posso te ouvir lá Eu posso te ver lá Vem lá, cara Vem lá, cara Eu vou pegar esses lutes Ok? Estou me cercando Estou me cercando, cara Cacete Estou vendo um passo Eu tenho a sua arma, cara Eu tenho a sua arma, cara Eu posso lutar com você, cara Eu posso, por favor, deixá-lo Pode me deixá-lo? Pode me deixá-lo? Eu posso te dar as coisas Ok, cara Eu posso te dar as coisas Eu posso te fazer um negócio? Você puta que tá aqui, cara Ei, puta Eu vejo você lá, cara 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 Eu vejo o que você fez com meu amigo, cara F*** noob Você f*** noob Vem me pegar se quiser, cara Se você puder Vem lá Ei, ei Olá Olá, pessoal Olá, olá Quem está aqui? Meu nome é... Meu nome é... Silva Silva, eu tô aqui, cara Sou eu Caralho, o cara... Tô aqui, tô aqui, tô aqui Atrás de você O cara tá ali Sou eu Sou eu Cara, o cara tá ali, ó Eu morri, cara Eu tava... Eu tava ali, velho Tá em cima do carro, né? Eu vi teu corpo ali Eu vi teu corpo É, eu morri Caralho, f*** O cara tava ali, ó O cara tava naquela casinha ali, ó O cara tá aqui, Silva Filho da p*** tá aqui, ó Ele tá escondido no hotel Caralho, deixa eu pegar um... Deixa eu pegar um pedaço de pau que eu vou bater nele, velho Eu quero saber o que ele tá também, eu tô com um pau aqui pra bater nesse p*** Ele fugiu, cara Com certeza ele fugiu Fugiu Ele me matou aqui, ó Caralho, eu tô sem nada nessa p*** Puta, cara E como é que foi lá no aeroporto aquela treta, hein? Caralho, velho Vai f*** Eu morrei atropelado O carro, mano Eu nem vi o barulho do carro O cara... O cara... Não, o cara bugou o som do carro É só você ligar e desligar ele Ah... Em alta velocidade Que ele buga o som, tá ligado? Ah, p*** Aí ninguém... Ninguém... Ninguém consegue escutar mais o som do carro Aí é f***, né? Tipo, aí a gente pega por trás sem a gente saber Ah, nesses carros... Nesses carros aqui, ó, cara Sempre tem arma, velho Vamos lutear, então Não foi dessa vez Fica ligado com o gringo, hein, velho Não foi dessa vez que eu achei P***, esses gringos tão f***, hein, velho P***, cara Nem... Eu perguntei assim, Silva Quando você morreu, Silva Eu escrevi Silva, Silva Aí ele falou Silva, está morto Filha da p*** Silva e o dedo Quando você falou Aí você parou de falar Eu fiquei falando Silva? 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 Eu falei, caralho Será que ele morreu, cara? Caiu? Aí o... Filha da p*** do gringo respondeu depois Caralho, que preto Caralho, velho A treta rola só no servidor Opa, player aqui morto, ó Calma aí Calma aí, p*** Caralho Será que deu? Deixa eu ver Pega a roupa dele pra fazer mandagem É, só tem isso mesmo Caralho, que bizarro Deixa eu fazer mandagem aqui Pega aqui pra você, ó Pega aqui, ó Que porra é aquela ali, cara? Que porra é aquela ali? Ih, cacete É um carrinho É um tratorzinho É um trator, p*** Ih, mentira Achei um trator Ah, não Não, mas tem que... Tem que ter várias peças, velho Deixa eu ver Não dá pra entrar nele? Entra veículo Dá, dá Dá sim Aqui, achei Caralho, que loucura Entrou veículo Agora Opa Você bateu? Você... Você que bateu? Cara É... Eu dou um soco nele Porra, que susto que eu tomei Precisa a porra toda Não tem roda Não tem nada, tá ligado? Precisa de tudo Deixa ele pra lá Bom saber que tem um tratorzinho Sim, e isso anda... Cara, isso anda devagar demais É melhor ir a pé Ah, então nem vale a pena Nem compensa Um cara correndo a pé Ele corre mais do que isso aí Isso é brincadeira Nenhum Só serve pra guardar O pessoal pega isso aí Pra colocar dentro da base Pra guardar a loot, tá ligado? Ah, é uma boa Porque não tem caixa, né? Opa! Hello, hello, man! Hello, oh caralho! Eita, caralho! Hello, man! Friendly BR Porra, é treta, cara Eu vou matar esse puto Chila Ei, man, chill out, man Você está friendly? Eu vou lutar ou eu vou falar? Oh, caralho, caralho! Mata, cara, mata Ah, caralho! Não matem, mano Não matem, porra Vamo pra cá Volta, cara Volta, volta pra trás Puta que pariu Não matem, mano Corre, cara Corre, meu irmão Corre pra cá Ele vai atirar Não matem, mano, porra Não matem, meu amigo É BR, cara É BR aí, meu irmão? Ei, cara Não matem a gente, mano Nós somos friends Vamos Cara, está andando de lado Cara, está andando de lado Ele está bugado Vamos, mano Vamos, mano Volta, zariz Volta, vamos, vamos, vamos Vamos, mano Tá de 2 horas Vai atirar Vamo, mano Não chute, mano Puta que pariu Caralho Ei, mano Deve estar sem bala Vamo, mano Friendly, friendly Friendly Ok, mano, friendly Ai, agora, agora Vamo, vamo, bate Até ele levantar vai demorar Volta, bate Caralho Vamo, mano Vamo, mano Vem aqui, olá. Ei, 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 ei. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Cara, eu vou no tudo ou nada, cara. Eu vou no tudo ou nada. Eu vou apostar. Vamo pra cima desse puto. Ei, mano, não chute. Não chute. Não chute. Você fala? Ah, vai se jogar! Caralho, vou pegar ele. Vamo, cara, vou pegar esse puto. Ah, mano, m****. Come on, man. Caralho, m****. Filho da p****. Vem aqui, m****. Vem aqui, m****. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou ficando por aqui e vou deixar pra parte seguinte pra vocês descobrirem o que aconteceu com esse cara. O que aconteceu depois dessa aventura de se jogar pela ponte, cara. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tá gostando da série do Miss Created, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscrevam no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, irmãos. Nos vemos no próximo vídeo e fiquem bem. Muito obrigado e um forte abraço. Olá, senhor. China? Russia. Russia? Vodka? Da, da, me Putin. 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 Come here, Vladimir Putin. É um grupo. Três caras. Puta que pariu. Corre, Anderilho. Atirou de snap, errou de tiro. Vou meter o pé daqui, cara. Essa parte aqui tá toda dominada. Já percebi logo. Se bobear do russo. Então vou pra mata, que aqui já era. Ai, acertou filha da p****. Tô severi. Se ele puxar doce, tô fudido. MOTHERFUCKER! Get out, man! I'm friendly! MOTHERFUCKER! Hello, sirs. I'm friendly. Don't worry. Where are you from, guys? I just know one word in Turkish. Orospo. Take it, take it. Gostou, né? Orospo. Come on, man. Come on, come on. Where can I go? On the back? On the back? Anderilho. Anderilho. What the f**k? Flashbang! Oh, my God! Oh, my God! This is Orospo. Oh... Yeah, this is Orospo. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh. Oh, my God.